E eu te quero só pra mim, eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui E esperando mais um verão Oh, espero meu bem pra gente ser mais novo E mimar você E nas quatro estações E lembrar mais O tempo que passamos juntos Vem, volta e vem Andar de monadas na beira da praia pureza Tá legal, barril? Levanta essa mão, se me pula, 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 pula Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só E esperando mais um verão Oh, espero meu bem pra gente ser mais novo E mimar você E nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Vem, volta e vem Andar de monadas na beira da praia pureza E nesse momento eu sempre pula, 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 pula Tchau, 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 tchau Você E nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos E bem bom viver Andar de mão lá nas a beiradas Praia por esse momento Eu sempre esterei Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando e esperando Espero meu bem pra gente se amar de novo E mimar você E nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos E bem bom viver Andar de mão lá nas a beiradas Praia por esse momento Eu sempre esterei E bem bom viver E bem bom viver O que é isso?